O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão do diretor da Construtora OAS, investigado na Operação Lava Jato. A defesa de Agenor Franklin Magalhães Medeiros, diretor da área internacional da Construtora OAS, entrou com o pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, alegando que não estavam presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do Executivo e que ele estaria fora da empresa e, por isso, não teria como repetir as condutas porque os contratos com a Petrobras já teriam sido suspensos. A quinta turma negou o pedido. O relator do caso, o desembargador Newton Trisoto, afirmou que não houve, nas últimas décadas, nenhum caso de corrupção e improbidade administrativa que causasse tanta indignação na sociedade como os fatos investigados na Operação Lava Jato. O executivo da OAS é acusado de participar de um esquema que organizava cartel para ganhar licitações na Petrobras, além de desvio de dinheiro. O ministro Trisoto ressaltou que há fortes indícios da participação do diretor na organização criminosa e, por ter praticado crime de corrupção ativa, a prisão preventiva deve ser mantida pela garantia da ordem pública. E o empresário Fernando Antônio Falcão Soares, conhecido como Fernando Baiano, teve nova prisão preventiva decretada pela Justiça Federal. Segundo o Ministério Público Federal, Baiano é suspeito de pagar propina a deputados para obstruir a CPI da Petrobras ocorrida no Congresso Nacional entre 2009 e 2010. Ele também é apontado como operador do suposto esquema de corrupção, desvio e lavagem de dinheiro atuante na Petrobras e investigado pela Operação Lava Jato. Como o Fernando Baiano já está preso desde novembro do ano passado, na prática a decisão impede que ele seja libertado caso haja um alvará de soltura relacionado ao primeiro pedido de prisão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto